Jesus, Deus te abençoe, por favor, pegue os boletos dos auxiliares e me espança. Só Deus pode restaurar esse amor. Deus abençoe, hein? Pode sentar, gente, batendo palmas mesmo, em nome de Jesus. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem dos céus para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. E basta só você pedir e convém que sua família Ele irá restaurar hoje. O filho que dos pais esqueceu, a família que não se fala mais. A filha que perdida está O casal que pensa em se separar O desprezo que vovô suportou A indiferença que sofreu a vovó O orgulho invadiu corações O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar este amor. Mas Deus pode restaurar este amor. Quem está com o álbum da família Elevante, Ele é o Céu e Cante. Só Deus pode. Só Deus pode restaurar este amor Só Deus pode restaurar este amor E basta só você pedir e comer E sua família que irá restaurar este amor. E sua família que irá restaurar hoje. Amém.